Ponhom, ponhom, pom-pom E diz que é bom amar assim Em dó maior ou dó menor Ponhom Na hora de beijar Ponhom, pom-pom Na hora de amar Também ponhom Assim a bossa nova em tudo Tem o seu papel Na hora de casar Cadeirua de mel É só Ponhom, 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 pom-pom Meu bem Vamos lá, você conhece essa história, né? Gente, sabe quem tá aqui? Xuxa! Essa história é danada, né? Xuxa! Você disse uma coisa importante, levanta, porque olha, a Xuxa, eu tava morrendo lá antes de entrar, mas morrendo, juro, meu coração saltava. E a Xuxa tava ali e disse, não, como é que você falou? Se esquecer alguma coisa, sorria. Se der alguma coisa errada, sorria. Que o teu sorriso já vale pra gente. Aí eu entrei segura, aí olhei na plateia, ela veio do Rio só para assistir. Olha que linda, né? Olha que linda. Olha que linda. Olha que linda.